Uma imagem com detalhes sem precedentes na Via Láctea revelou 3 bilhões e 320 milhões de objetos cósmicos contidos em nossa galáxia. Divulgado nesta semana, é considerado o maior catálogo deste tipo até agora. O mapa é resultado de um levantamento do NSF à Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, utilizando dados do Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile. O mapa foi abastecido pela Câmera de Energia Escura, que opera em um agrupamento de telescópios superpotentes no sítio, sendo capaz de gerar imagens especiais em um campo amplo, em cumprimentos de luz visíveis e infravermelho próximo. Devido a sua localização, a Via Láctea foi avistada no céu do Hemisfério Sul, a uma latitude de 2.200 metros. Todas estas condições, segundo o NSF, permitiram capturar o plano galáctico com tantos detalhes. Os detalhes revelados pelo novo mapa da Via Láctea poderão potencializar os estudos astronômicos, que antes enfrentavam dificuldades pela falta de imagens, por ser um catálogo tão amplo e público. Além disso, a nova catalogação é um avanço em relação à anterior, divulgada em 2017 pelo mesmo grupo de pesquisadores. Na ocasião, foram mapeados 2 bilhões de objetos. Agora, os cientistas disseram que conseguiram cobrir 6,5% do céu noturno sul. Em termos comparativos, este percentual é equivalente a 13 mil vezes a área angular da Lua cheia.